Homem natural, homem carnal e o homem obstinado. O natural é aquele que não entende nada de Deus. Não tem doutor, não tem pessoa, ah, é um advogado, é um médico. Ah não, isso aqui é estranho pra mim. Ah não, ele é natural, ele não sabe nada das coisas de Deus. Aí você vai falar pra um médico, ele não crê. Você vai falar pra um juiz, que é da academia, ele não crê. Você vai falar pra um filósofo, ele não crê. Se preocupe com isso não, irmão. Ontem o irmão botou um áudio pra mim. Ah, eu odeio a igreja. Aí irmão, olha aí pastor, o que esse cara tá dizendo? Tu tá ruim de Bíblia? Jesus, ele deixou claro lá em João 15, 17. O mundo não gosta de vocês. Tem irmão que não sabe Bíblia. Aí ó, eu lá tô me importando se filósofo gosta de nós ou não. Eu lá tô me importando se deputado gosta de nós ou não. Quem gosta de nós é Jesus. Aí tem irmão que fica, irmão, pastor, é porque fulano de tal diz que odeia a igreja. O partido fulano de tal diz que odeia a igreja. Eu lá tô me importando. O mundo nunca vai gostar da igreja, porque a igreja é luz. E aonde a luz chega, as trevas odeiam a luz. Não é assim? Sabe o que é que tu tem que ser no mundo? É sal e luz. Tu não tem que estar se preocupando com quem vai gostar de tu ou deixar de gostar. Temos que pregar o evangelho. Amar a todos. Mas odiaram Jesus. Mataram a Jesus é porque eles odiaram a Jesus. E Jesus disse, se fizeram isso com madeiro seco, imagine o verdinho. Tu vai levar a taca. Agora, se tu segue a Jesus fielmente, tá lá em Mateus 5, 11, 12. Perseguiram os profetas que foram antes? Mas regozijai-vos. É grande o vosso galardão nos céus. O comunismo nunca vai gostar de igreja. Ateu nunca vai gostar de igreja. Quem tá no pecado, na idolatria, no adultério, na bebida, nunca vai gostar da igreja. Porque a igreja, ela é contra isso. Quem é a favor da pedofilia? Quem é a favor da imoralidade? Quem é a favor do homem ter várias mulheres? A igreja nunca vai concordar com isso. Então o mundo vai fazer o quê? Odiar a igreja. Agora, irmão, se tu não quer ser odiado, acompanha eles. Não é assim? Ai, meu Deus, a igreja. Tem irmão que fica, os líderes têm que fazer alguma coisa. Sabe o que líder tem que fazer? Orar, pregar e entregar a verdade de Deus. Porque vai chegar o dia que Deus há de punir todos os pecadores da terra. Toda essa palhaçada, esse pecado, a imoralidade. Quem vai julgar é o Senhor. A vingança pertence a Deus. E eu não posso fazer nada. Se alguém ataca a igreja, eu vou falar com um deputado, eu vou falar com um vereador, eu vou falar com um juiz. Ele pode até me dar uma colherzinha de chá, mas amanhã ele quer uma coisa em troca. O dono da igreja é Jesus. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí vem o segundo homem. Qual é o segundo? Carnal. É os crentes só vir brigando com o outro. É crente dando escândalo. É crente que compra fiado e não paga. É crente mentiroso. É pastor que só quer saber de dinheiro. É pregador que só vai pregar se der 20 mil na conta dele. É cantora que só vai cantar se botar 30 mil na conta dela. Pastor, e o senhor não cobra? Não, eu não copo pra pregar. Estão aqui esses homens aí e quem me conhece. Eu não copo pra pregar. Aí eu digo, irmão, a única coisa que eu quero é que você mande a passar de avião, que eu não vou a pé. Eu não sou o homem, eu assisto aquele desenho como é o homem, o flash, eu não sou o flash. Tem muita coisa pra fazer, eu tenho que ir de quê? De avião, porque eu tenho que voltar logo. Eu gosto de andar também com a minha esposa, porque aí a Bíblia diz lá em 1ª 49 que os apóstolos andavam com as mulherzinhas dele. E aí como tem muito cabra ruim, eu ando com a minha. Não é assim? Eu ando com a minha. Pronto. E a minha é a 1ª, eu me casei há 27 anos de casado. Eu não tenho 2ª não, é só a 1ª. Porque tem uns que andam com a mulher, mas é a 3ª, é a 5ª e a 10ª. Pastor, aqui tá minha esposa. Mas essa lá já é a 10ª. Porque lá em Malaquias diz, tu tem que amar a mulher da tua mocidade. Tem muitos aí. Eu já vi deles que eu tô num lugar, ele aparece com a mulher, aí tantos anos depois ele aparece com outra. Eu digo, cadê tua mulher, irmão? Pastor, você sabe, não deu, ela não tinha um chamado que eu tenho. Depois de 20 tantos anos de casado, aí foi que acabou o chamado. Tem deles aí que começou lá do zero, mas a esposa aí começaram a gravar, começou a pregar, ficar importante. Aí acha a mulher feinha, aí pronto, ele quer a novinha, bonitinha, pra tá botando o zap, né? Pronto. Tu vai pagar caro, porque tu não tá respeitando a mulher da tua mocidade. Pode ser quem quiser, mas a Bíblia não tem colher de chá pra ninguém. A Bíblia não tem, não é assim? Pode ser quem quiser, pronto. João Batista, o rei ia passando e ele tava com a mulher. Tu não pode possuir essa, vagabundo. Tu não pode. Ela é rapariga. E é a mulher do teu irmão. Por isso que ela pediu, mata esse homem. Mata esse homem. Eu quero a cabeça dele. Porque eu quero a língua dele. Ela queria a língua. O Flávio José fala isso lá. Diz um outro historiador que ela queria a cabeça porque ela queria furar a língua de João Batista. Que língua ferina, que língua desgraçada. Só apontando meu pecado. Eu não sou moralista, nem sou fundamentalista. Agora, eu prezo pela família, pelo direito, pelo amor, pela sinceridade. Aí pronto. A minha não tá lá em casa, mas é a primeira. É a mulher da minha mocidade. Começou juntinho, rapaz. Todos sofrendo ali. Aí se ela tem um negocinho, leva ela pra viagem também. Se tu acha ela um pouco desafeiçoada, como diz aí a 53, olhando para ela, nenhuma beleza via. Aí pronto. Mas faz o seguinte, leva ela no salão. Dá um banho de loja. Ajeita as unhaszinhas dela. Passa um pozinho na cara dela. Ajeita ela. Se tem um buraquinho assim por assim, reboca. Reboca por aqui, reboca por ali. Mas deixa ela no grau, meu filho. É desse jeito. Mas não quer ajeitar a mulher. Aí vem o homem obstin. É aquele crente que conhece a palavra, mas ele agora se torna teimoso. A igreja tá cheia de crente, velho, teimoso, que não quer evangelizar. Tem muito crente, irmão, que tá na igreja? Fique não, filho. Fique não. Tem muito crente que tá na igreja sem prazer. É um obstinado. Ele bota banca em tudo. Ele critica tudo. Na hora que fala em evangelismo, ele não vai. Pra que que tu é crente? Fala em dízimo, ele é contra. Fala em oferta, ele é contra. Fala em construção, ele é contra. Fala em evangelizar, ele é contra. Pra que que tu entra pra igreja, rapaz? Que tu sabe que a igreja tem tudo isso. E hoje tem igreja pra tudo, não tem? Olha pra mim. Tá me filmando aí direito, irmão? Se o irmão não quer devolver dízimo na Assembleia de Deus, fique falando mal da Assembleia de Deus, não. Procure outra igreja. Qual é a que não paga? A do véu. A igreja cristã do véu. Vá pra ela. É uma igreja boa. Vá pra lá. Não, eu sou contra a Assembleia de Deus, porque tem esse método de dízimo. E aí, pra tu não tá ficando falando dos crentes lá, ou indo pra internet. Vai pra do véu, rapaz. Se tu acha que tem que... Não, a igreja aqui não casa assim, assim. Agora lá em Minas Gerais tem a igreja do Satanás. Vai pra igreja do Satanás. Meu pai do céu. Não dá trabalho não, meu filho. Obstinado. A igreja só cresce se ela tiver crentes e espírito espirituais. São aqueles crentes que tem maturidade. São aqueles crentes que tem o temor de Deus. São aqueles crentes que tem prazer de desenvolver a obra. E que tem prazer de desenvolver a salvação. Que não é aquele crente que fica brincando com salvação. Que não é aquele crente que fica brincando com a fé. É que ama a obra de Deus. Olha aqui. Jesus colocou a evangelização como prioridade. Essa prioridade só pode ser feita se ela tiver crente o quê? Espiritual. Hoje nós não estamos fazendo muito é porque a igreja está cheia de crente. Carnal. Obstinado. Inatural, véi. Crente que não crê no poder de Deus. Crente que a gente diz assim na igreja. Vamos adorar Deus. Se você puder, fique de pé. Ele fica sentado. Ele só levanta quando ele quer. Tem submissão, não. Tem outros que ficam, quem pode adorar levantando as mãos? Tu não levanta e não é pro pastor, não. É porque tu crê no Deus que ele está falando. Ô glória a Deus. Aleluia. O que é que custa isso?